Com a instalação do SAMU, serviço de tendimento médio de urgência em vários municípios do Rio Grande do Norte, a cidade de Caicó ganhou a tão esperada base do SAMU em um ponto estratégico, ficando ao lado do comando do Corpo de Bombeiros. Várias autoridades do ceridói do Estado estiveram presentes, deputado Rivaldo Costa, prefeitos de várias cidades, entre eles o de Caicó Roberto Germano. A governadora do Estado, Rosalba Cialini, disse que além do SAMU, melhorias no hospital regional, espera também instalar a UTI neonatal em Caicó. Com certeza isso está dentro do nosso planejamento. Agora, muitas vezes a vontade de fazer é muito grande, que ela seja de imediato e a necessidade. Mas tudo passa também por um planejamento que está sendo feito por todo o rigor, com a Secretaria de Saúde, para que a gente possa realmente ter as condições, não somente de fazer, mas de manter e de dar bons resultados. Nós queríamos também aqui dizer a Caicó que muito em breve vamos estar aqui novamente para dar a ordem de serviço da doutora, que já a licitação foi concluída. A empresa, estive com ela essa semana, já disse que estava começando a implantar o canteiro de obras para fazer essa nova doutora para Caicó, que vai fundamental para dar segurança hídrica à água acompanhando o desenvolvimento da cidade de Caicó e visitar as obras de saneamento básico que estão sendo realizadas. Em Caicó, com água e com esgotamento sanitário, o investimento chega a mais de 100 milhões de reais. É o maior investimento da história na cidade de Caicó. E tudo isso tem muito a ver com saúde, porque quando você faz esgotamento sanitário, você está cuidando da saúde. Quando você traz água, mais água, para que não falte água à população e que seja água tratada de qualidade, você também está cuidando da saúde. Governadora, outro grande anseio da população é com relação ao distrito industrial. Há uma previsão de quando esse sonho vai se materializar aqui no município? Olha, eu acho que ele já começa a sair do papel, porque nós tivemos recentemente já, eu estive numa reunião, esse assunto foi levantado, e eu disse com todas as letras que não tinha tratado anteriormente, porque sabia que a população de Caicó já nem acreditava mais de tantas promessas no passado de outros governos para implantar o distrito industrial. Mas depois dessa reunião que aconteceu recentemente aqui em Caicó, nós já mandamos a Secretaria de Indústria e Comércio aqui, já se reuniu com a prefeitura, já se reuniu com representantes empresariais, já estamos fazendo, trouxemos um técnico que está já fazendo todo o planejamento de começar esse distrito por uma etapa, vamos fazer por etapas, as primeiras indústrias, a área das primeiras indústrias ser estruturada, o Estado vai ter que investir com acesso, com alguma infraestrutura, e tudo isso já está sendo trabalhado para que em breve a gente possa chegar aqui apresentando já uma ação realmente concreta, não de promessa, mas uma ação concreta. E por falar em ação concreta também eu quero dizer que vamos estar aqui também em outro momento para entregar o teatro, que já está totalmente concluído as obras, já estamos articulando uma programação, articulando também a forma como ele agora vai ser administrado, em um consórcio entre a Secretaria de Cultura, de Educação e com a participação da Prefeitura e de outros órgãos da Casa de Cultura, de forma que o teatro realmente possa estar cada vez mais vivo na vida cultural de Caicó. E aguardando também da ANAC, que já todo o processo foi aprovado, já da reestruturação do aeroporto, que está pronto, só está faltando mesmo que a ANAC dê o ok para que a gente possa abrir o aeroporto para a chegada de aeronaves. Comandadora, voltando ao SAMU, a participação da Prefeitura, do Prefeito Roberto Germano, foi importante para que pudesse agilizar também a instalação do SAMU em Caicó? Com certeza, é muito importante essa parceria, porque a saúde, a gente tem que entender que essa parceria, as mãos dadas, município, estado, dentro, inclusive, dessa visão que é o SUS, que é tripartido, governo federal, governo estadual e governo municipal. Aqui nós temos do governo federal os equipamentos que foram mandados, nós temos da Prefeitura o apoio com o pessoal e o Estado vai ficar mantendo a manutenção, as despesas. 60% será do governo do Estado. Então, essa parceria aqui entre a Prefeitura e o governo do Estado é muito importante, porque assim a gente consegue agilizar e fazer com que a população seja bem atendida. O Prefeito de Caicó, Roberto Germano, disse que a instalação do SAMU é uma promessa cumprida e um sonho realizado em nossa cidade. Com certeza, mais um compromisso assumido em Praça Pública que a gente consegue resgatar. O ano passado nós fomos à Praça Pública Caicó para dizer que é uma das nossas metas. Nós queríamos ser prefeito para trazer o SAMU definitivamente para Caicó. E graças a Deus o SAMU chega hoje e chega junto com a nomeação de mais médicos, mais profissionais de saúde, enfermeiros, auxiliados de enfermagem, lá para o Hospital Regional. Era uma coisa que a gente também dizia, a governadora, dizia o secretário Luiz Roberto, queremos instalar o SAMU, mas também queremos que dê a reforçada na porta de entrada, para que quando a gente socorrer os nossos conterrâneos da região do Cidó, possa ter uma porta de entrada que dê condições, dê dignidade, e as pessoas tenham consciente que lá vai ter, principalmente, logo na porta de entrada, profissionais competentes para receber e fazer com que essa vida seja salva. Então, é importante a chegada do SAMU, hoje, aqui na cidade de Caicó, com mais um avanço, mais uma meta alcançada, como foi hoje mesmo, também estamos entregando mais duas novas ambulâncias adquiridas com recursos próprios da Prefeitura de Caicó, né? A governadora está trazendo uma outra ambulância também, são mais três ambulâncias, fora as duas do SAMU, para reforçar o atendimento aqui na cidade de Caicó. Então, é um passo importante hoje para a saúde do nosso município. O próximo passo era a melhoria do Hospital Regional, Roberto? Com certeza, eu acho que o secretário Luiz Roberto está tentando resolver a burocracia, porque nós sabemos que ali existe um problema, que o hospital é construído num terreno, o hospital é construído num terreno do Atlético Clube Corinthians. Isso nunca foi resolvido. O Atlético Clube Corinthians ocupa um terreno da Fundação Nacional de Saúde, e tem isso. Então, primeiro, precisa resolver essa burocracia, para que a secretaria, e o secretário está imbuído disso, ele tem conversado muito com o secretário Luiz Alberto, ele quer também resolver essa questão, melhorar a UTI, melhorar o atendimento, a própria estrutura física do hospital que está precisando de uma reforma, para que possa dar dignidade, possa receber bem as pessoas que vão procurar aquele hospital. Jardene Azevedo, é enfermeira e coordenadora do SAMU, que acaba de ser instalado em Caicó. Jardene, o que é para você participar desse projeto, desse sonho de Caicó, e claro, em toda a cidade que quer o SAMU? Para mim é uma honra muito grande, estar fazendo parte desse momento, que é um momento histórico, na história de Caicó e na história do Ceridó, porque é um serviço de referência, um serviço realmente de qualidade, com profissionais altamente capacitados, que está chegando agora para oferecer um atendimento preciso, com qualidade, e a população de Caicó e do Ceridó. Quantos farão parte dessa equipe em Caicó, Jardene? A princípio nós estamos com 14, são 6 técnicos, 6 condutores e 2 enfermeiros, mas estão vindo também mais médicos, eu não sei exatamente a quantidade, porque a gente está sendo treinados pelo Estado, para a UTI, mais médicos e mais enfermeiros. Um detalhe muito interessante, porque não basta estrutura de viaturas, a gente está mostrando aqui, mostra para cá, Jardene, a viatura. Não basta estrutura de viaturas, não basta estrutura de enfermeiros e condutores, mas principalmente também de médicos, não é isso, Jardene? Isso, porque Caicó está recebendo uma USA e uma USB. A USB é uma unidade de suporte básico, e a USA quer uma unidade de suporte avançado, que na verdade é uma UTI móvel. Então não existe uma UTI sem médico, então a UTI, a USA, ela conta com a equipe, a tripulação que anda nela, é um enfermeiro, um condutor socorrista e um médico intervencionista. E a USB, quem anda nela, é um técnico de enfermagem e um condutor. Essa UTI móvel já está pronta, já está aqui, se encontra aqui já? Já se encontra aqui. Os médicos estão sendo treinados ainda, se essa semana os médicos não chegarem já para começar a funcionar essa USA, nós estamos tendo o suporte da USA de Currais Novos, que é uma USA, na verdade, para a região toda. Essa equipe vai passar a trabalhar a partir de quando, já, a equipe do SAMU? A partir de amanhã, dia 20, já estará funcionando normalmente, acionando o 192, nossa regulação fica em Natal, é importante que a população aprenda como acionar, é um serviço novo, as pessoas não estão muito acostumadas, muitas vezes vem, a gente sabe que é assim, vem, olha, aconteceu um acidentalista, estamos precisando de socorro. Não é assim. A única forma do SAMU ser acionado é através do 192. Então a população liga o 192, existe a telefonista que atende o telefone, vai fazer uma triagem, pega os dados de quem está acionando, o tipo de ocorrência e passa para um MR, que esse MR existe, é um médico regulador, 24 horas de plantão, que através dos sintomas que a população passa, ele vai ver que tipo de atendimento vai ser destinado àquela vítima, se seria uma unidade de suporte básico ou uma de suporte avançado. Ele pode atender, digamos, não só a emergência de acidentes, mas outro tipo de emergência, como por exemplo, a mulher que está próxima à luz, o parto, e naquela hora de emergência você está sozinha em casa, ligou o 192. Pode acontecer isso? Sim. O SAMU, é importante também que a população saiba que não é só para emergências traumáticas, ou seja, acidentes, que muito evento pensa que só é isso. São para emergências clínicas também. Essas emergências clínicas se enquadram em cardiopatias, problemas de coração no geral, picos hipertensivos, infarto, angina, choques elétricos, queimaduras, afogamento, todo esse tipo de atendimento o SAMU pode ser acionado. As emergências obstétricas também, o ideal seria que a mulher fosse para um hospital de referência, mas se acontecer de não ter como, já está lá de última hora, o bebê saindo, pode, tem como acionar sim, o SAMU também dá esse socorro. E além desse atendimento pré-hospitalar, tanto para atendimentos, urgências e emergências traumáticas, como clínicas, também existem as transferências inter-hospitalares. Se tem um paciente no hospital de Caicó, ou de Currais Novas, está precisando de uma transferência para um hospital de maior complexidade em Natal, o nosso SAMU, o SAMU, ele também dá esse suporte, ele tem como transferir o paciente. Muito obrigado, Jardênia, ela é coordenadora também, é enfermeira, o SAMU Caicó instalado, a gente tem sucesso para vocês, bom trabalho, que possa ser abençoado também, por Deus, que as mãos de vocês, sejam as mãos de apoio, as pessoas que precisam realmente. Muito obrigada, nós desejamos realmente, que o SAMU aqui tenha muito sucesso, que as pessoas aprendam a acionar, e o que a gente quer é isso, é colocar em prática, o que toda essa equipe aqui, passou três meses em Natal, treinando excessivamente, exaustivamente, para que pudesse chegar aqui, dar uma atenção de qualidade, à população de Caicó e do seridão no geral. Muito obrigado, Jardênia. Com a imagem, esse Jaime Dantas, e Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgentes.